Música Existem vários tipos de delineador, né? Vocês devem saber, delineador líquido, gel, canetinha Eu acho que cada dia tá saindo um delineador de forma diferente no mercado Então assim, questão de preferência Pra eu dizer pra vocês certo qual você deve usar Eu não posso falar porque é muito pessoal, gente, sério Até um tempo atrás eu gostava do gel Hoje em dia eu já não tô gostando tanto, prefiro o delineador líquido Então é questão de gosto mesmo Que você vai ter mais facilidade pra fazer o delineado Então minha dica é testa e ver qual que é melhor O que eu vou usar hoje é o delineador líquido E esse aqui que eu vou usar eu gostei bastante dele Porque o pincel dele tem as cerdas bem, mas bem fininhas Eu prefiro, até quando eu uso o delineador em gel Eu também preferia pegar um pincel bem fininho Porque pra mim é melhor O olho é pequeno, então não é sempre que eu quero fazer um delineador muito grosso Porque eu acho que não fica muito bem pro meu tipo de olho Eu sempre começo fazendo a minha pálpebra móvel Fazendo aquele risco assim Pra depois puxar o gatinho E eu vou mostrar pra vocês Eu começo aqui do meio Passo um risco pra eu ter uma noção do que eu tenho que continuar Então eu faço do meio pro final Pra depois fazer o comecinho ali Que comecinho eu acho mais complicado Primeiro eu faço sempre ele fininho assim Pra depois eu ir ajeitando ele E ver do jeito que eu quero Porque o delineado gatinho consiste em você começar ele bem fininho E depois fazer um puxado mais grosso E aí eu já venho aqui pro canto interno Faço um traço muito fininho Fiz o traço, juntei com o outro que eu tinha feito E eu ia com você agora De escolher se é um delineado grosso ou não muito grosso Como eu falei, meu olho é bem pequeno Então eu nunca deixo ele tão grosso Meu máximo de grosso é esse daqui Mas fazendo essa linha Você já vai ter uma orientação Do que você pode fazer aí Então o que eu vou fazer Eu vou deixar aqui no começo Nessa espessura mesmo E sair engrossado o meio Até onde termina os meus cílios Fazendo um traço ainda Eu não vou fazer o puxado de gatinho Você tem que prestar atenção Se você ver que tá vindo muito líquido Olha o gel Aqui no pincel Você tira um pouco aqui assim Porque senão não pode borrar E pra você deixar a linha bem certinha aqui Pra ela não ficar tremida, sabe? Então você pega o pincel assim Com bastante precisão Pra você conseguir que fique um traço reto E aí, pra fazer o gatinho Eu sigo os meus cílios inferiores Em direção à minha sobrancelha Eu passo uma linha imaginária aqui Primeiro eu faço esse traço muito fininho Pra depois eu ver ajeitando ele Do jeito que eu quero Pego aqui do meio E junto com o delineador Que eu tinha feito aqui na pálpebra Vou ter aqui Na zona que sobrou Sem o delineador Eu vou ajeitando É o que eu acho interessante Você terminar ele Com uma linha bem fininha Tá vendo? Se tivesse assim, ó Eu acho que ia ficar muito grosso, sabe? Ia ficar um pouco bruto Mas também é claro Que não é questão de gosto, né? Por isso que tem vários tipos de delineados aí E você vê se o delineado aí Tá todo preenchidinho Agora eu vou colocar os cílios postiços Só pra vocês verem completamente Como é que fica, né? Porque você vai ver que ele já tá pronto Pra que eu tenha ajudado vocês de alguma forma Essa é a maneira que eu faço Que funciona melhor pra mim E espero que funcione também pra vocês Então se você gostou muito do vídeo Não esquece de dar o joinha aqui Embaixo do vídeo Aquele like, assim E também se você não é inscrito no canal Não se esquece de se inscrever Pra você acompanhar todos os meus vídeos Não esquece de ver aqui no canal Então? Agora eu vou dar um beijo Então primeiro eu vou mandar um beijo Pra duas amigas minhas De uma longa data A Thaís e a Thaíne, gente Tô muito feliz de vocês Grande beijo pra vocês Pra Lohane, Andernais, Valentes Beijo Pra Yermin, Dutra2 Beijo Pra Bia064 Beijo E pra Juba, Andernais, Importante Um beijo pra vocês, meninas Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui Acompanhando, comentando Dando sugestões Tudo Muito obrigado mesmo E não se esquece de dar uma passadinha lá no meu Instagram No meu blog, eu vou gostar um comentário Gosto do vídeo Um tutorial rapidinho Se vocês vão gostar Então é com a Carta Bia, Triste, um gostei É isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até os próximos minutos Tchau 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 Tchau